Quem manda aqui é o Fortaleza! Se tiver que alguém lá pro goleiro, eu vou pedir pra ajudar! Pra gente nos motiva ainda mais, né? Porque a gente queria que eles estivessem na arquibancada com a gente Pra estar torcendo com nós aqui, né? Nos sentindo cada vez mais Mas não tem como, então acho que De alguma forma eles tem que estar nos apoiando Eles estão vindo fazendo uma carreata bem bacana, bem legal Então acho que é importante pra gente Entrar em campo mais motivado ainda E aí E aí Tira um gol vai Mais um atensivo Mas já gastou de bom antes o tempo Pode ser que ele vai sair mais Mas não tem que ficar Vinha lento, vinha lento Vinha lento, vinha lento É, perfeito 5 com uma perna, 5 com a outra Muito controle emocional no jogo Dentre tudo O jogo só vai terminar depois de 100 minutos Vem aqui, vamo. Ah, vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui. Cinco, uma, cinco, uma. Você sabe que é um negócio? Se entrega rapaziada, até o final, até o final, bora! Inteligência, capacidade emocional de fazer o nosso melhor hoje Não se foco rapaziada, não se foco, se entrega até o final, até o final É uma luta hoje, hoje é luta, hoje é luta, tem que lutar até o final, se entrega, se entrega Se tiver alguém lá pro goleiro ajudar o Felipe, vai ajudar! Não tem ninguém aqui brigando por artilharia, não tem ninguém brigando pra ser o melhor jogador É um grupo, é um grupo, ganha todo mundo junto Não importa quem fizer o gol, não importa quem tirar a bola, não importa quem ganhar a disputa É um grupo, não é nada individual Dentro de tudo que já foi dito, o Ed falou uma coisa boa, a gente já falou pra caralho Daqui ó, já saiu muitas palavras bonitas, motivadoras, tudo! Agora é prática, agora chegou na prática, aí a gente sabe do que a gente tá falando lá reunido Depois o pessoal da comissão vai saber, mas agora a gente sabe muito bem Um elo foi, hoje, um elo foi fundado hoje, hoje foi um elo fundado E aí eu quero ver lá dentro, é lá dentro que se resolve, aqui fora a gente fala, motiva, puxa pra cima, faz a puta que pariu! Mas é lá dentro que a gente se resolve, e vai se resolver a partir de hoje! Isso aí! Vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, rapaziada! Vamos! Vamos, rapaziada! Vamos lá, vamos, tá? Vamos, vamos, rapaziada! Redida! Vamos! Vamos pra cima dos caras, leva o balão! Um, dois, três, beleza! Eu fui feliz ali, né? Felicidade do zagueiro. No lance ali que a gente treinou, de profundidade, começando com o Paulão. A minha intenção ali era achar o Hélito, mas aí o zagueiro foi infeliz em botar a bola pra dentro do gol. E o outro ali também é outro lance de facão, que a gente também vem treinando, dando profundidade. Eu fui feliz, ali, em fazer o gol. E as outras duas oportunidades que eu tive, infelizmente não pude concluir, mas não desisti. Uma jogada treinada e serve de exemplo aí pros últimos jogos. O passe pro David ali, ele falou comigo antes do jogo, pra eu dominar já pra virar pra frente e achar que ele ia fazer o facão toda hora. E antes dele fazer o gol, já tinha dado uma nele, mas ele não pôde fazer o gol, o Wilson fez uma grande defesa e na outra ele fez de esquerda. e foi uma vitória que a gente tava precisando muito. É, isso é verdade. A gente não pode parar, né? Um jogo dificílimo hoje, uma equipe que marcou muito bem, que fez um gol na gente no começo e a gente conseguiu uma virada muito bonita, rapidinho, então o empenho de todo mundo foi importantíssimo. o gol a única coisa que eu podia fazer era aquela letra, se eu fosse tentar dominar, eu acho que alguém viria tomar bola, se eu fosse dar com o pé direito, capaz que eu errasse, que ia ser com o lado de fora do pé, então acho que a coisa mais fácil fazer, sem menosprezar ninguém, era uma letra pra poder concluir o gol. Então fui feliz na finalização e continuar trabalhando. A gente sabe que não alcançamos nosso objetivo ainda, temos que continuar buscando os pontos, temos um jogo importantíssimo na quarta-feira contra o Vasco em casa, é buscar, buscar mais três pontos pra gente conseguir almejar nosso objetivo mais rápido possível. Essa vitória tem muito significado, pela forma como foi, saindo atrás, o nervosismo, nos superamos, um garoto entrando em campo como o Torres, que foi lá e ajudou pra caralho, Luiz Henrique se estabeleceu de novo, o David voltando a fazer gol, o Quinteiro voltando, porra, tem muito significado essa vitória, cara, xinguentando como um leão, com um garra, esse é o Fortaleza que a gente conhece, não importa a galera quem faz o gol, quem tá jogando mais ou menos, é um grupo. E o Braulo disse um negócio ontem, porra, sensacional, aquele cara é um vitorioso, vocês viram isso, só que hoje ele vibra num negócio diferente, que é aquele projeto social dele, as conquistas que ele teve pra trás, já passou, a gente tem que ter outra conquista, o que a gente já conquistou morreu, a conquista agora é deixar o Fortaleza na Série A, isso é uma conquista sim, isso vale pra caralho, vale pra caralho pra todos nós aqui, pessoalmente, pra história do clube que tá se estabelecendo, então, cria esse novo objetivo na cabeça, e aqui não tem, vou dizer o que eu falei de novo no começo, aqui não tem ninguém brigando pra ser artilheiro, não tem ninguém brigando pra ser melhor jogador, é o grupo, é cada um, é cada um somado, sem vaidade, é isso que faz a diferença, e eu tenho certeza que tem coisa boa ainda pra gente, nesses quatro jogos que faltam, só depende da gente, deixar de olhar pra trás, olhar pro próximo adversário, deixar de torcer contra outros times, e a gente tem toda a condição de fazer um negócio bonito aqui de novo, nesse Fortaleza. então é hora da gente manter esse foco, certo? Falta pouco, a gente precisava dessa vitória demais, mas, a vida também não se resolveu ainda, assim como se perdesse, não tinha acabado o mundo, ganhamos, a vida não tá resolvida, não tá resolvida, então, foco total, 20 dias como o Leite falou, pra gente fazer uma história diferente, um novo objetivo aí. e aí